No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado que a paz do Altíssimo esteja presente com todos, todos os que participam dessa transmissão, todos. E isso não é difícil, não é impossível. É possível para tantos quantos creem na palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus, crê em Deus. E quem crê em Deus, crê na palavra de Deus. Obviamente, não é crer só dizer, eu acredito, mas a pessoa também age. Ela pratica, exercita a crença dela naquilo que ela crê, que é a palavra de Deus. Então, se você crê em Deus, você crê na sua palavra. E se você crê na sua palavra, você obedece, você segue, você pratica, você exercita. E aí, aí fica aquilo que você quer, a paz, a paz de Deus, por falar em paz. Presta atenção para você que está vivendo momentos agora desgraçados. Essa é a palavra. Eu sei que essa palavra é dura, difícil, a Esther fala comigo, Edir, não fala essa palavra. Por quê? Porque essa palavra é uma palavra muito pesada, mas é essa a situação das pessoas que estão a viver sem paz, que estão vivendo sem paz. Quando a pessoa não tem paz, ela não tem sossego. Ela é desassossegada. Se ela está numa festa, ela ali pode se alegrar com a boca, mostrar os dentes, pode rir, mas dentro dela, na sua alma, não está em festa, está vivendo um turbilhão de problemas. Se ela está num sepultamento, ela está a chorar, não tem paz. Então, esteja na festa, esteja no enterro, esteja onde estiver, em casa, no trabalho, na rua, onde quer que ela estiver, ela vai estar sem paz. Porque a paz que Deus dá não é a falta de paz com o seu marido, com a sua esposa, seu namorado, seu namorado, enfim, você pode estar em paz com os outros. Mas dentro de você, há paz? E aí é que está a questão. Porque quando nós tratamos de paz, a paz, quando a Bíblia trata de paz, aliás, o próprio Jesus trata de paz, não está se referindo a paz que o mundo traz, a paz que você tem com os seus inimigos, por exemplo. Ele fala da paz interior, a paz pessoal, a paz individual, a paz na alma e no espírito. Veja só o que ele fala. Presta atenção no texto dele. Ele disse para os seus discípulos, os seus seguidores, os que criam nele, que acreditavam na sua palavra e praticavam. Ele disse, olha, deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Olha só, ele não está falando, eu te dou a paz no céu, eu te dou a paz dos anjos, eu te dou a paz do mundo. Não, ele está falando, eu te dou a minha paz. Não é legal? Presta atenção, chegar bem pertinho de você. Olha, quando Jesus fala, eu te dou a minha paz, eu te ofereço a minha paz, que quer dizer, Deus está oferecendo a tantos quantos creem na sua palavra, a sua própria paz. A paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, toda compreensão, a paz que faz você estar sossegada, seja numa festa, seja num sepultamento, seja no meio de uma guerra, onde quer que você estiver, lá você vai ter paz. O interior, a paz é interior, é a paz da alma, é o sossego da alma, que tanta gente quer, gostaria de ter. Essa é a realidade. Há pessoas que dizem, eu daria tudo que eu tenho por um momento de paz. Mas Jesus não oferece um momento de paz. Ele oferece a paz por toda a vida, toda a eternidade. Mas, mas, para você tê-la, para você ter essa paz, você tem que abrir mão do seu eu. Esse é o custo da paz. Você tem que abrir mão dos seus erros, das suas maneiras de fazer as coisas, de escolher as coisas erradas. Você tem que deixar o que não presta, deixar, em outras palavras, o pecado. Enquanto não houver um abandono ao erro, ao pecado, as coisas erradas que você faz, tem feito, você não vai ter paz. Porque Deus fala, na sua palavra, que o ímpio não tem paz. Quer dizer, a pessoa que anda contrariando a sua voz, a sua palavra, a sua vontade, não tem paz. Pode ter dinheiro, pode ter amigos, pode ter sucesso, pode ter o que tiver, mas não terá paz. A paz só é possível quando a pessoa abre mão da sua vontade. Quando ela coloca o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, como governante. Quando ela elege o governo de Jesus no seu coração, na sua vida. É isso aí. Aí ela acerta direitinho. Não tem erro. Porque ela vai ter paz. Porque Deus é paz. Você sabia disso? Você sabia que o Espírito Santo é o Espírito da paz? Ah, você não sabia. Mas saiba que a paz tem um Espírito que a criou, que é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria paz. É a paz que Jesus promete para tantos quantos ouvem e praticam a sua palavra. Agora, se a pessoa não tiver essa paz que ele oferece, ela vive uma vida desgraçada. Pode ter o que tiver, mas não tem sossego. A alma dela não tem sossego. Por quê? Porque a alma, a coisa que mais a alma humana deseja, suspira, é a paz. Assim, por exemplo, assim como a pessoa, nós, seres humanos, aspiramos e vivemos do oxigênio. Ah, que maravilha! Poder respirar, inspirar e expirar. Como é gostoso isso. E a gente faz isso de graça, porque Deus nos deu essa capacidade. Ele nos deu o oxigênio, de graça. A paz também é de graça. A paz é de graça. Mas, para você tê-la, você tem que abrir mão, abrir mão do seu eu e deixar o Senhor Jesus reinar dentro de você. E a paz é o oxigênio da alma. Você sabia disso? Você sabia que a paz é o oxigênio da alma? Sem a paz, a alma não vive. Ela vegeta. Ela empurra com a barriga, digamos assim, a sua sensação, a sua vida. Assim como, assim como o ser humano precisa do oxigênio para viver, também a alma humana precisa da paz para poder viver conforme Deus quer que ela viva, em paz. E todo mundo quer isso, não é? Todo mundo quer paz. Então, Jesus disse, deixo-vos a paz. Que paz? A minha paz. A minha paz vos dou. E eu não vou lá dou como o mundo a dar. O que é a paz que o mundo dá? A paz que o mundo dá, quando se faz negócios, quando se entra em acordo com as pessoas, Então, há paz. Então, nas guerras que nós estamos vendo aí acontecer por esse mundo afora, eles procuram fazer acordos, que cada um tem que abrir mão de um lado. Cada um tem que ceder para o outro. E se eles cederem um para o outro, então vai haver paz. Mas só paz entre eles. Mas, na realidade, é uma paz momentânea. Porque vai chegar o momento em que a pessoa vai querer se voltar contra a outra. Enfim, você já sabe como é que é a história. Mas a paz que o mundo dá é assim, momentânea. Mas assim mesmo, essa paz é exterior. Ela não é interior. O mundo não pode dar a paz interior. O mundo não pode dar a paz interior. O mundo pode dar a paz exterior. Por enquanto. Mas vem o momento em que a pessoa vai mesmo ter que conflitar, vai ter que brigar. Agora, a paz que Jesus nos dá, essa é eterna. E essa é interna e eterna. Ele diz, não dou a minha paz como o mundo a dar. Não é como o mundo. Eu dou a minha paz que fica para sempre. Sempre. Por toda a eternidade. Por isso ele diz, não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não se turbe. Não fique aflita. Aflito a sua alma. Não fique aflita a sua alma. Nem fique com medo. Quando a pessoa está em paz consigo mesmo, sobretudo com Deus, então ela está apta para enfrentar o inferno. Ela está apta para enfrentar o mundo. E se manter em paz. Se manter na paz. Essa é a paz que Jesus nos dá. A paz que faz a sua alma sossegar. O que quer dizer? Faz a sua alma em sossego. Satisfeita. Satisfeita. Tranquila. Sentindo bem-estar. E alegre. Porque quando há paz, há alegria. Se não há paz, não há alegria. Por exemplo, você conhece pessoas que vivem atormentadas. São pessoas que são maliciosas. Você conhece pessoas que, no olhar, já mostram aquele olho de peixe morto. Pessoa caída, prostrada. No olhar, já passa para as pessoas um ar maligno. É uma pessoa que está em convulsão, em guerra na sua alma. Mas quando a pessoa tem a paz do Senhor Jesus, que ela transmite paz. Ela transmite segurança. Ela transmite vida. E mais, ela é alegre. Naturalmente, ela é alegre. Não precisa nem ir num show cômico ou ouvir uma piada para sorrir. Não, a vida dela é uma vida alegre, porque ela está em paz consigo mesma. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida Um lugar de fé para a sua vida Um lugar de fé promovir com a sua mãe